Fala pessoal, hoje vamos falar sobre um dos diretores mais talentosos e surpreendentes da atualidade, Oriol Paulo, conhecido por seus filmes e séries repletos de reviravoltas eletrizantes. Oriol conquistou os críticos e o público com suas narrativas envolventes e tramas intrigantes, sempre com finais que te deixam de cabelo em pé. Falarei aqui um pouco sobre seus filmes e séries, a marca registrada do diretor e muito mais. Mas antes do vídeo, não esqueça do like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Oriol Paulo nasceu em 1975 em Barcelona, Cataluña, na Espanha, natural de Barcelona. Oriol estudou comunicação audiovisual na Universidade Pompeu Fabra, antes de ingressar na Los Angeles Film School. Oriol logo percebeu que sua verdadeira paixão era escrever e dirigir, rapidamente se tornando um talentoso diretor e roteirista espanhol, com um estilo peculiar em contar histórias, sempre nos deixando querendo saber mais da trama. E para onde ela está nos levando, ele nos envolve em muitos mistérios, que quando são revelados, nos deixam com aquela sensação gostosa de surpresa. Ele domina essa arte como ninguém. Para quem é fã de filmes de suspense com finais impactantes, esse é o diretor que recomendo. Mesmo que você seja um expert em desvendar filmes, duvido acertar todos os finais dos filmes dele. Com apenas 47 anos, ele tem poucos trabalhos como diretor, mas até agora não tem nenhum ruim. Vamos ver seus principais trabalhos. O corpo de 2012 Um detetive investigando um caso de um corpo desaparecido do necrotério Após o guarda noturno do local ser atropelado O corpo é de uma poderosa mulher Maica Villaverde Maica Villaverde, morta por infarto. Estava pendente da autopsia Há muitas questões sem resposta e ninguém parece ser quem diz ser, ao mesmo tempo que escondem algo sobre o passado de Maica. Ele conta com a ajuda do marido dela, mas uma intrigada rede de interesses surge no meio da investigação. Este é um excelente filme com um final surpreendente. Toda morte é um homicídio até que se demonstra o contrário. Um contratempo de 2016 E eles tentam descobrir o que realmente aconteceu na noite anterior. Para mim, esse é o melhor trabalho desse diretor, que mostrou tremenda habilidade em nos enganar com esse final. Durante a tormenta de 2018, nessa trama que conta com o ator de La Casa de Papel, Álvaro Morte segue uma inusitada interferência entre duas épocas diferentes Que faz com que Vera, feita por Adriano Gart, uma mulher casada e feliz, salve a vida de um menino que morreu em sua casa há 25 anos. Espera! Se você sair daí, amanhã vai estar morto. O ato de bondade distorce a realidade e Vera acorda em uma realidade totalmente diferente. Sabia que essa fita foi gravada no mesmo dia de hoje, só que em 1989? Onde sua filha nunca nasceu e ela nunca conheceu seu marido. Esse filme é intenso e intrigante, que também tem uma reviravolta no final. É o tempo que eu tenho para achar a minha filha. As Linhas Tortas de Deus de 2022 Alice é uma detetive particular contratada por um homem poderoso Para investigar o caso de um suposto suicídio de um rapaz internado em uma clínica psiquiátrica. Preparada? Vou descobrir o que aconteceu com o seu filho. Uma vez na clínica, Alice decide assumir uma nova identidade, Chamando-se Alicia e fingir transtornos mentais, Dizendo-se paranoica, internada voluntariamente porque seu marido quer ficar com sua fortuna. A realidade e ficção começam a se misturar fortemente em sua cabeça Com médicos e pacientes, colocando em dúvidas suas maiores certezas. A única coisa que ficou provada é que você é uma mulher doente, Alice. Sem conseguir definir qual é a verdade, Alice procura convencer a todos que o que fala é a realidade. Eu tô falando a verdade. E que seu marido está de fato construindo um complô para interditá-la para ficar com sua fortuna. Mas você sabe a razão pela qual se encontra aqui? Foi ilegalmente sequestrada. Oriol Paulo conseguiu de novo aqui um imprevisível suspense psicológico de roer as unhas e dar um nó no cérebro. Deve ter acontecido alguma coisa ali dentro. Em 2021, ele fez a série O Inocente na Netflix. O Inocente é uma minissérie de suspense espanhola, dirigida por Oriol Paulo e baseada no romance de Arlen Coben, que leva o mesmo nome. Com apenas oito episódios, dia em média 58 minutos, a produção de suspense é repleta de reviravoltas e tem um elenco de renome na Espanha. Mário Caças, Alexandre Jimenez, Aura Garrido e José Coronado. Depois de matar uma pessoa acidentalmente em uma briga de barco, Mateu Vidal, vivido por Mário Caças, passa quatro anos na prisão. Terminada a pena, o rapaz reconstrói a vida com a ajuda do irmão e conhece Olivia Costa, com quem se casa. Eu estou grávida? Sim, de quatro semanas. Um dia, porém, Mateu recebe um telefonema chocante da esposa. Este será o início da corrida frenética do homem para descobrir a verdade e provar sua inocência. Essa é uma excelente série que nos primeiros quatro capítulos vai te deixar sem entender nada. Mas aos poucos, a trama começa a entregar surpresas. Marca registrada desse diretor que dirigiu todos os episódios. Seu nome é Mateu Vidal e nunca quis matá-lo. Além de um bom diretor, ele também é um excelente roteirista. Oriol roteirizou um ótimo thriller de suspense espanhol de 2010, Os Olhos de Júlia, que conta a história de uma mulher que está perdendo a visão e tenta encontrar o assassino da irmã. Mas quanto mais se aproxima da solução do crime, mais sua visão se deteriora. Eu acho que tem alguém dentro da casa. Filme imperdível que consegue amarrar bem os fatos e manter o mistério até o final, não entregando de bandeja a história logo de cara. A Sarah se suicidou porque não foi capaz de suportar a cegueira. Se você gosta de cinema, certamente que sim. Sabe que uma das melhores sensações que um filme pode lhe proporcionar é a surpresa. Não, eu sou seu pai. E poucos cineastas têm a habilidade de usar esse recurso com frequência em suas histórias e sem deixar o filme enfadônio e previsível. Você não é tão bom assim. Mas temos esse espanhol que vem se destacando nesse universo com muito talento e criatividade. O homem é bom. O homem é espetacular. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado dessa imersão no universo de filmes de Oriol Paulo. Preparem-se para muitas emoções e reviravoltas. Não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Obrigado por ficar até aqui e até a próxima!